Um, dois... É zambi na noite, é zambi É zambi, tui, 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 é zambi Chega de sofrer Zambi gritou Sangue a correr É a mesma cor É o mesmo adeus É a mesma dor É zambi se arrunde É zambi, é zambi Tui, 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 é zambi É zambi lutando É zambi, é zambi Tui, 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 é zambi Chega de viver Na escravidão É o mesmo céu O mesmo chão O mesmo amor Vem, descapação É zambi Pra smbar Vai fugir Vai lutar Vai lutar Tui, 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 tui É um zambi É zambi gritou Ei, ei, ei Meu irmão O mesmo céu Tui, 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 Vem, filho meu, meu capitão, gangazinho. Liberdade, liberdade, gangazinho vem ver o mar. É zambi lutando, é lutador, faca cortando. Dá-lhe o cendor, é o mesmo sangue e a mesma cor. É zambi, é zambi, tui, 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 é zambi. É zambi, tui, 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 é zambi. Gangazumba, tui, 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 é zambi.